Então, vai lá, você vai pôr o quê? Eu coloco dessa gorroba aqui. Farinha? Quanto vai de farinha? Pode pôr tudo que você quiser. Ah, não tem medida? Não tem medida. Aqui é assim comigo. Comigo, é assim mesmo que faz? Ah, mas se não é assim, como é que faz então? Você vai botar a farinha na panela? Cozinha aqui pra mim então? Que negócio é igual que eu vou cozinhar com essas asas de urubu, rapaz? Rapaz, que confusão. E aí, Loro? Ih, tá diferente de negócio, tô achando muito esquisito esses caras. Esse urubu não pode se meter. Espera aí, deixa eu terminar uma coisa. Cala a boca, já falei pra você que o Targai só fala, repete o que o dono fala. Rapaz, o urubu fala. O urubu fala, sim. Gente, espera aí, eu queria entender um pouco, você tá falando com ele, a culinária é sua, mas quem cozinha, você ou o urubu? Perdão, Madalena, esse urubu me tirou do céu, ele vive achando que é um dorrinha. Mas não liga a nossa. Não liga a nossa, não liga a nossa. Tomou surdo, não liga a nossa. Não vou ver o urubu. O que mais, vai? A gorra? Não, a farinha, então vem pra cá. Não tem que misturar isso. Ô, mãe, eu... Você viu o segredo aqui na lona? Nossa! Olha lá, você veio de manhã, olha lá. Caraca, isso você achou de humor de verdade? Não é aquilo que meu pai fazia, não? Ah, gente, eu não desconto, até que eles estão meio ensaiadinhos. Esse sotaque francês pajuto do Cajuan que não fala nada com nada, hã? Ai, gente, para, para que eu tô apoiada, sabe por quê? Porque desse jeito eles não vão salvar esse restaurante, é nunca. Ô, Montaí, se não salvar no restaurante, eles podem abrir um consulte francês. Eu não pude falar, pera demais nesses dois. Ai, gente, tadinho. Eu tô começando a ficar com priminha, tá? Para, todo mundo. Ai, meninas, muito obrigada, viu? Esse desfile já tá difícil. Se não fosse por vocês, seria impossível. Que ânimo, minha irmã. Você sabe que você vai conseguir. É, até porque, gente, pera aí, vamos dar uma descansadinha aqui, viu? Ó, Milão, espera a Penélope Valentino. Como é que é? Ai. Ai, falei demais, gente. Eu não consigo manter essa minha boca calada. Impressionante isso, né? Tô tudo bem, meninas. Relaxa. Que bom conheço de Milão, Marina. Então? Tem alguma coisa que seu namorado devia estar sabendo, mas não tá? Bem, meu amor, eu ia te contar. É o seguinte, eu tô organizando um desfile aqui no colégio. E se tudo der certo, eu vou ganhar uma bolsa pra estudar moda em Milão. Calma aí. Você vai me abandonar? É isso. Claro que eu não vou te abandonar, né, Caio? Não. Você só vai pra Itália e, pelo que eu sei, eu não faço parte dos seus planos. Mas é só por um tempo, amor. E também se tudo der certo, né? Não sei de nada ainda. Quanto tempo? Caio, não importa. O que importa é que a gente não vai se separar. Quanto tempo? Sei lá, uns... Seis meses. É o tempo do curso. E se a Marina não quiser continuar, né? Seis meses. Bacana, então você vai pra Itália, não me fala nada, vai ficar seis meses. Que relação de cumplicidade, hein, bacana. Vai longe, assim, do amor. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Como assim, Caio? Nossa, esse salto tá acabando com a minha vida. Oxe. Yasmin, faz uma pose pra lá. Yasmin, faz uma pose pra cá. Nossa senhora. Yasmin, me responde mais essa pergunta. Oxe. Que ser pop-tá não é fácil. Jesus. Uau! Uai! O que é isso? Quem é que arrumou essa casa? Gente, quando eu saio daqui, isso aqui parecia um país em guerra, agora já tá em paz? Nossa senhora. Ah, mas se o Peralta tiver contratado outra empregada, boazuda... Foi eu, Mariana. Eu que fiz tudo. Ó, preparei um bolinho pra você. Quer um pedaço? Tá quietinho, acabou de sair do forno. E aí